Morre Silvio Santos hoje em São Paulo aos 93 anos de idade? Essa é uma das maiores perdas para nós brasileiros. Um grande influenciador, um grande comunicador. Meus sentimentos para a família Bravanel, para a família do Silvio Santos. E o Brasil está em luta. Morre Silvio Santos hoje em São Paulo aos 93 anos de idade? Essa é uma das maiores perdas para nós brasileiros. Um grande influenciador, um grande comunicador. Meus sentimentos para a família Bravanel, para a família do Silvio Santos. E o Brasil está em luto. O Brasil está em luto. E o Brasil está em luto. Obrigado.